Quero agradecer Contemplando a imensidão Do alto posso ver Que Tu vives no meu coração Levanta a tua velhinha, vai Obrigado por ficar comigo Por me fazer me reconhecer Toda vida Tu me deu amor E esse amor é o que me faz viver Fala, Deus, pra onde eu devo ir Pra nunca me separar de Ti Guarda, Deus Guarda no meu coração o Teu Mostra Mostra os Teus sonhos para mim Fala, Deus, pra onde eu devo ir Pra nunca me separar de Ti Se Teu Filho um dia se perdeu Hoje Ele é feliz Sou eu Declara Sou eu, Jesus Sou eu, Jesus Que hoje sou feliz O preço do Teu resgate O preço do Teu resgate, Jesus Tu deu a vida por mim na cruz E me sustenta E me sustenta E me sustenta E me ampara E me acolhe E me arrasta pro Teu coração Pra Tua presença Pra Tua presença Todos os dias Quero agradecer Contemplando a imensidade Que Tua presença Do alto posso ver Que Tu vives no meu coração Obrigado por ficar comigo Por me fazer me reconhecer Toda vida Toda vida Tu me deu amor E esse amor é o que me faz viver Solta a voz Fala, Deus, pra onde eu devo ir Pra nunca me separar de Ti Guarda, Deus, pra onde eu devo ir Pra nunca me separar de Ti Pra nunca me separar de Ti Se Teu Filho um dia se perdeu Hoje Ele é feliz Sou eu Sou eu Obrigado Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Jesus 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 Eu não posso viver sem Ti, Jesus Eu não posso viver sem Ti, Jesus Fala, Deus, pra onde eu derruir Pra nunca me separar de Ti Se Teu Filho um dia se perder Hoje é feliz Agora diz Sou eu Viva Jesus!